Hoje eu vou começar uma nova jornada aqui no canal. Fiz uma conta nova onde eu sou um noob no Bloxfruits. E agora eu farei a minha jornada para me tornar um PRO. Então se você quer ver os mistérios e inimigos que farei nessa jornada, fica até o final da série. Ok, mano, estamos aqui no Bloxfruits. Mas eu tô a level 40, por um grande motivo. Eu decidi fazer um noob ao PRO até o update, mano. Basicamente aqui vai ser um Bloxfruits 100 dias se você puder pensar. Meu objetivo é chegar a level máximo e pegar o drop de todos os bosses do jogo. Então vai ser basicamente do noob ao PRO mesmo, tá ligado? A gente vai virar muito PRO. Eu usei a conta que eu usei no vídeo do Breno para pegar o fruto no nível 1. Então eu já tinha um dinheirinho bom aqui, ó. Vamos tirar uma frutinha, vamos ver o que vai vir. E fruta das chamas! Opa! Não é ruim, não é ruim, mano. Não é ruim mesmo isso aqui. Caraca! Mano, pior que é uma fruta boa para o início, eu acho, mano. Mas a Light seria melhor para farmar, né, mano? Então assim, eu vou... Eu acho que eu vou começar aqui mesmo. Acho que o jeito vai ser começar aqui mesmo. Então é, mano. Então vambora. Eu vou começar aqui. E é isso, mano. Então, aqui, ó. Ih, calma. Ih, comi. Ih, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso aqui? Que isso? Ah, ah, que que foi? Que que foi? Que que foi? Que que foi? Ah, que que você quer, mano? Se você matar, você não pega a fruta não, o Leandro. Que que você quer, mano? Que que você quer, mano? Tem que me acertar, não. Eu não tenho o Hakira. Aí você tem o Hakira. É, mano. Já comecei com uma fruta boa. Caraca, você pegou a mera de início aqui no bagulho. Sei, mano. Que sorte, mano. Ah, vou tentar pegar uma aqui. Vamos lá. Ó, eu tô com aquilo, velho. Ah. Hum, se tu te dizer uma coisa, mano. Você tá 31k de gordo, velho. Eu não peguei... Eu não posso pegar, sabe por quê? Porque eu já tinha roletado antes. Ué, mas já não passou duas horas? Não, faltou 30 minutos. Bem, tá bom, né? Então, assim... Vamos seguir uma mera já nesse Nubial Pro, mano. Caraca, a gente começou bem no Nubial Pro. Então, que... Eu vou lá pra ilha do Bug e outra. Eu tenho uma Game Pass nesse Nubial Pro. Eu tenho a Game Pass do Barco Rápido. Que vai ser uma Game Pass que vai ajudar muito aqui hoje, mano. Então, vambora. Tá saado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Tá bom, tá bom. Ok, deu tudo errado, mas tá suave. A gente vai conseguir chegar aqui na ilha do meio, pelo menos. A gente tem que ir pra ilha do Bug rápido, mano. A gente tem que ir pra ilha do Bug. Eu já comecei esse Nubial Pro no level 40. Pra não ficar tão chato, eu já comecei com alguma frusa, tá ligado? Então, assim... Ok, não mata você não é uma boa agora, considerando o meu level. Então, assim... O que eu vou fazer? Eu vou embora daqui e ir pra ilha do Bug já agora, tá ligado? Eu vou aproveitar que eu tenho o Barco Luxúrio lá. Que, assim, já é uma coisa muito boa pra upar, mano. Então, vambora. Ok, mano. Agora que eu cheguei aqui na ilha, o bagulho é eu juntar dinheiro pra comprar, sabe o quê? Comprar aqui no level 90, tá ligado? Que vai ser um grande avanço aqui na nossa grande jornadona. E eu vou ver se tem algum código também de resetar fruta, mano. Que é o que eu vou... De resetar status, que é o que eu vou precisar agora. Tá, ok. Consegui. Agora foi certinho. Então, ó. 30 em defesa. Boa, 87. Aí, 87 em bloco fruta, mano. Foi, isso. Foi, 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 foi. Agora a gente tá bem, mano. Agora a gente tá bem. Já vou pegar a quest aqui, ó. E eu tenho que marcar spawn também, ó. Piratas, ok. Confirmar. Aí eu vou aqui set spawn. Foi. Aí, vambora. Vambora, vambora. Vambora aqui, ó. E... Foi. Nossa, a gente ia dar um daninho bonzinho, hein, mano. Pelo menos que a gente gasta uma energia danada, velho. Então, a gente vai ter que colocar... A gente vai ter que depois balancear com o combate ali, mano. A gente vai ter que depois parar de focar em defesa. Eu vou pegar primeiro... Ah, quanto é? Ah, tá. Nossa, é rapidão pegar todos os ataques da minha fruta. Então, eu vou pegar todos os ataques primeiros da minha fruta. Pra depois focar... Focar em defesa, mano. Porque senão não compensa pra mim, mano. Eu já tô level 40, mano. Pior que eu nem sei se essa missão é level 40. Acho que é a outra, não? Eu tenho que ver. Eu vou fazer isso aqui. E o parma maestria. Deixa eu ver. É, não, essa aqui não, na verdade. Ah, eu vou usar código, mano. De double XP, né, mano? Nossa, real. Não sou trouxa, não, não, não. Eu vou usar códigozinho aqui, ó. Aproveitar aqui. Ok, mano. Eu coloquei o código aqui de double XP. E agora é só a gente aproveitar, mano. Ah, deixa eu ver aqui. Tá, marca só o point. E deixa eu ver se é o brutus aqui. Ah, é o brutus já, mano. Tá lá no fundão. Nossa, tá bom. Ok, deixa eu já ir correndo pra lá. Depois a gente tem que matar o bug, né, mano? Aproveitar matando o bug aí. Pra conseguir ficar um pouquinho mais forte. Tá vendo que tem gente aqui, mano? Nossa, só que não tem gente upando aqui, mano. Mas tá bom, ó. Eu upar aqui com a fruta das chamas. É, pior que essa foi que uma das primeiras... Pra quem lembra do meu canal nas antigas aí. Lembra que a Mera foi uma das primeiras frutas que eu tive no jogo, mano. Uma das primeiras frutas que eu cheguei até a despertar também, mano. Foi ela, tá ligado? Deixa eu ver se eles me dão dano. Ah, eles dão, tá. Eu tenho que ser um pouquinho de level maior que eles. Pra eles não me darem dano, é verdade, né? Ok. Sabe que a Mera foi uma das primeiras frutas que eu cheguei a despertar no jogo também, mano. Então, porque ela foi uma das primeiras frutas, tá ligado? A Mera foi a minha primeira fruta no jogo, eu acho, se não me engano. Isso que eu não lembro agora. Isso que eu não tô lembrado agora. Mas acho que foi sim uma das minhas primeiras frutas no jogo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou terminar, mano, aqui. Opa, a Mera, tipo, numa maestria boa. E, tipo, um level bom também. E aí eu volto aqui, ó. Calma, deixa eu só... Na verdade, se eu terminar essa missão aqui, aí eu já corto o vídeo. Pra não ficar tão chatinho, tá ligado? Eu quero terminar, vem cá. Vou mostrar mesmo o Nubial Pro. Porque é meio chato eu não mostrar, tá ligado? O que eu quero mais mostrar, na verdade, é eu pegando o item. Que tem uma coisa aqui, mano. Item é uma coisa que eu quero muito mostrar pra vocês eu pegando, velho. Porque item é um bagulho que eu gosto muito de pegar. E, assim, nem na minha conta eu tenho todos os itens. Isso é uma coisa que eu deveria fazer na minha conta, tá ligado? Porque, então, uma hora eu vou pegar e fazer mesmo isso, tá ligado? Ok. Aí, toma isso aqui. Ó, já upamos mais um level. E o que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse level aqui em fruta. Eu vou, mano, eu vou ter pelo menos 300 de fruta no primeiro mundo. Pra depois começar a focar, tipo, em combate, esses bagulhos. Porque, senão, não vai dar, mano. Senão, a gente vai ficar com muito pouco... A gente vai ficar fraco, tá ligado? Ó, ainda tá lá matando os caras com a ouro. Eu vou ficar matando os meus aqui com a minha fruta das chamas, mano. Porque, assim, eu não vou interferir nele e ele não interfere em mim. Porque ele sabe que ele não me mata, tá ligado? Ele sabe que ele não me mata porque eu tenho, literalmente, a fruta das chamas. E ele não tem haki, mano. Então, assim, ele não me mata nem... Nem se ele quisesse me matar, ele não estaria, tá ligado? Então, assim, deixa só dele não interferir nos meus aqui. Tá suave, tá ligado? Tá bem tranquilo que só dele não interferir nos meus NPCs aqui que eu tô matando, tá ligado? Olha, ele fica ali no dele, eu fico no meu. Ninguém tem problema com ninguém. Ok. Opa! Desvia, 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 desvia. Volto aqui. Ah, mano, a gente tá quase pegando o segundo ataque já, velho. A gente tá quase pegando o segundo ataque já. E foi, matei os dois meses do tempo. Caraca. Falta um NPC. Eu vou roubar um de Iné. Eu vou roubar um de Iné ali. Ah, não, tem um aqui. Tem um aqui, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Se tem um aqui, não tem nem porque eu roubar o de Iné. Tá ligado? Tem nem porque eu roubar o de Iné. Vem cá. Brutus, brutus, brutus. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E... E... Foi. Opei, mano. Caraca, opei muito. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ok, mano. Eu cheguei a nível 55 aqui. Não demorou muito tempo. Só foi tipo um tiquinho assim. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai matar o Bug, mano. Aqui, ó. A gente vai pegar a missão do Bug aqui, ó. Do Bob. É aqui. E vamos enfrentá-lo. Nossa, ele tá 45 minutos. Pra gente roubar bastante, mano. A gente roubar bastante aqui, ó. Eu vou aqui por cima do prédio aqui, ó. Nossa, eu gostei do ataque errado. Eu gostei do ataque errado. Tá bom. Eu gostei do ataque errado. Calma. Calma. Aqui. Foi. Foi. Tá bom. Ok. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá. Eu tô aqui. Ah, mano. Na moral. Na moral que esses caras vêm roubar meu bagulho, mano. Esses caras vêm roubar meu bagulho, velho. Meu Deus do céu, mano. Calma. Foi. Cadê o Bug? Foi. Peguei. Peguei. Tá bom. Tá bom. Peguei. Peguei o Bug. Tá bom. Peguei. Peguei o Bug. Então tá bom. Mano, achei muito que eles queriam roubar o Bug já, mano. Mas tá, gente. Falta um level só. Bebou. Agora sim, uma ilha já, mano. Então assim, eu vou fazer um Brutamonto aqui. E já vou pra próxima ilha. Já vou pra próxima ilha. Vamos para a próxima ilha. Sendo a Labasta, mano. A Labasta, eu acho, né? Acho que é a Labasta, né? É a Labasta. É a Labasta mesmo. Caraca, mano. Faz muito tempo que eu não jogo no primeiro mundo e tá jogando aqui. É muito estranho, mano. Pô, chegamos aqui em Alabasta. Eu vou marcar spawn aqui. E, mano, agora é o bom que eu vou conseguir roubar sozinhaço, mano. Nisso aí ninguém tá me atrapalhando, velho. Isso vai ser muito melhor pra upar, mano. Sério mesmo. Vai ser, tipo, 300 vezes melhor pra upar. Vai ser upar sozinho, mano. Aqui, ó. Calma. Foi. Aí, ó. Aqui, ó. Toma. Mentira. Eu já não tava dando pra eles? Que eu tô... Tá bom. Tá bom. Ok. Vai ser mais fácil ainda de farmar. Ainda com o double XP. Então, calma aqui, ó. Nossa, tá bom. A gente só fica aqui. A gente só fica aqui no meio farmando, mano. Nossa. Que milagre, mano. Então, tá bom. Então, tá bom. A gente vai formar aqui e é isso. É isso, mano. Esse double XP aqui salvou muito, mano. Esse double XP salvou muito, mano. Meu Deus do céu. E é só os caras me atacando. É só os caras me atacando. Tá bom. Mano, eu acho... O cara que tá de procurado desse cara, mano. Morto ao vivo. Ok, mano. Eu dei uma upada muito boa, velho, aqui. Enquanto o meu double XP tava 1. Eu até tivei outro pra chegar ao level 90 mais rápido. Mas eu vou parar hoje por aqui. Agora vamos para a ilha do gelo, mano. Onde a gente vai pegar o nosso primeiro haki. Mas isso eu vou deixar pro próximo up. O noob aqui, mano. Já tá bem evoluído. Esse noobão aqui, ó. A gente tá com quase todo ataque da mera. Faltando só dois. E agora a gente precisa de um barco de luxúria. Que não tem aqui por algum motivo. Mas a gente vai ter que pegar esse aqui, então, né. Então a gente vai ter que pegar o nosso antigo aqui. E ir pra drum, mano. A ilha aqui vai levar a gente pra, basicamente, pegar o nosso haki. Aqui e tudo mais. Tudo lá, mano. Tudo lá acontece. Tudo acontece em drum. Então aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. E a distância é pra cá. Beleza. A distância de drum é pra cá. Vamos lá. Então é o seguinte, mano. Vai deixando o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Se vocês querem mais de noob ao pró do Bloxfruits. Comenta aí. Deixa no like, mano. Eu acho que a gente tá muito avançado já. Então, quem sabe no próximo open aí a gente já não libera todos os ataques da mera, mano. Então é isso. Falou. Fui. Tchau. 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 Eu não sou melhor, eu não sou pior, você que eu sou, você que eu sou Eu não sou melhor, eu não sou pior, você que eu sou, amor que eu sou